Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Jô, mosquito malvadão! Aqui a dengue não passa! Vamos combater a dengue! Essa gente aqui não! Só ir pra lá, mosquitão! Vamos combater! Vamos combater! Vamos combater para o mosquito não crescer! É o mosquito malvadão! Vou te dar uma solução! Se deixar água parada, ele vai ficar valentão! Tem que limpar tudo para você aprender Tem que ter educação, senão o mosquito na sua rua vai crescer Chama a família, vizinhos e coleguinhas Não se esqueça da tistia, caboblado e também a batatinha Vamos combater, vamos combater Vamos combater para o mosquito não crescer Vamos combater, vamos combater Vamos combater para o mosquito não crescer Vai limpar tudo, caixa d'água tá aberta, batatinha tá esperta A família toda unida, combater o mosquitão O pneu já tá sujão, o blado limpou tudo E o cabo fiscalizando, organizando o murchião Vamos combater, vamos combater Vamos combater para o mosquito não crescer Vamos combater, vamos combater Vamos combater para o mosquito não crescer Vamos todos proteger nossa família e viver Com alegria e segurança em nosso lar 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 Com alegria e segurança em nosso lar